Não é à toa que a credibilidade do jornalismo vai cada vez ladeira abaixo Olá amigos do canal Vista Pátria, aqui eu falei Alan Frutuoso E a Globo, ou melhor, a Globo Lixo Ela passou, a jornalista Mônica Waldvogel, que era da Band, foi pra Globo Passou uma vergonha terrível ontem Eu creio que a maioria já tem assistido o vídeo Eu vou reproduzir a fala dela, que o vídeo obviamente eu não posso colocar Porque senão eu tomaria de direitos autorais da Globo News Mas esse vídeo circulou, porque tinha alguém que tinha estômago suficiente pra estar assistindo o programa da Globo News E acabou filmando até lá da televisão e esse vídeo acabou todo mundo assistindo A Mônica Waldvogel, que é uma esquerdista, quanto mais É uma esquerdista completamente agressiva ao governo Ela deixa completamente o jornalismo de lado pra poder fazer ataques ao governo Ela foi pega na mentira ontem, numa entrevista com o presidente da Anvisa Eu já vou falar desse assunto, mas eu queria abranger isso de uma maneira muito mais profunda Porque não é só a Mônica Waldvogel, não é só a Globo, não é só alguns jornalistas brasileiros Mas não é algo pontual Isso é uma coisa que acaba afetando a vida das pessoas como um todo Espero que vocês não reparem um barulho, se eu ouvirem um pique-pique É porque está caindo uma chuva terrível aqui no Rio de Janeiro Mas essa pressão, inclusive, gerou ontem a demissão do Glenn Grewal O famoso Verderval do lado do site Intercept Vocês vão lembrar que é aquele site que fez os vazamentos das conversas do pessoal da Lava Jato Incluindo o então ministro Sérgio Moro O que parecia ser uma estratégia muito forte para poder imacular o processo do Lula Mas o Glenn Grewal Ele tentou publicar uma matéria sobre o caso tenebroso Envolvendo o Joe Biden e o seu filho Hunter Biden Que tem aí uma influência direta nas eleições americanas Que ocorre agora na próxima terça-feira E é uma matéria bombástica, é um caso terrível É o Laptop do Inferno Quem não está inteirado nesse assunto Infelizmente a gente não pode falar disso aqui abertamente A Rádio Shock Rave teve um programa dedicado ao Laptop do Inferno Que eles falaram até muito, não sei como é que o YouTube não tirou o vídeo deles do ar Mas é um assunto que está sendo boicotado completamente pelas Big Techs Pelas gigantes de tecnologia E também pelos grandes veículos de imprensa E o próprio Glenn Grewal sofreu isso na pele Porque ele tentou publicar uma matéria revelando ali Os podres de Hunter Biden Que envolve desde envolvimento com crianças Envolvimento sexual com crianças E o abuso de drogas E também lavagem de dinheiro Ele foi impedido de publicar isso no site Intercept Pelos seus editores Porque influenciaria as eleições americanas E você vê que a corrupção jornalística está De uma certa forma A corrupção da essência do que é o jornalismo Está tão grave, está tão alta Que por exemplo O próprio Felipe Neto Que é de extrema esquerda Saiu hoje em Felipe Neto que é respeitado Inclusive participando de programas Respeitados pela extrema imprensa Por esses grandes veículos Tem gente que usa o Felipe Neto Como se fosse realmente Algum analista político de relevância Inclusive participou lá do Roda Viva Da TV Cultura Com a Vera Magalhães Então vocês terem uma ideia De que esse tipo de jornalista Valorizam a opinião do Felipe Neto E ele afirmou que Num tweet Inclusive vou colocar aí na tela pra vocês Que não via sentido na atitude do Glenn Porque o que ele quis dizer ali Resumindo Vocês podem ler aí É que o mal maior Que seria o Trump Então valeria tudo Pra tirar o tanto Inclusive ocultar Informações Da população O que seria realmente A corrupção jornalística De você ocultar uma informação Que você tem Você negar isso ao público É uma espécie de censura prévia Feita pelos próprios pares Isso é o fim do jornalismo Na sua essência E o Glenn Grewald Acabou rebatendo lá Pegou fogo no cabaré Como colocou o Alan Luis Santos E eles lá Eles que se matem Mas realmente o Glenn Grewald Ele acaba expondo O que é o pensamento dos jornalistas Porque esse caso do Hunter Biden Que veio à tona na Fox News Nos Estados Unidos Ele está sendo completamente ocultado E ignorado E é um caso muito grave E aí eu te pergunto Se um caso desse Que nós já tivemos acesso Aos materiais As denúncias O conteúdo da denúncia Inclusive o FBI Declarou que está investigando O Hunter Biden Desde 2019 Para vocês terem uma ideia Da gravidade do que a gente está falando Tudo isso Coloca Em cheque Toda a veracidade Do jornalismo E aí a gente recapitula aqui No início Do vírus Chinês Com a pressão Que a imprensa Fez Contra a população A favor do lockdown E agora fazendo a pressão Por essa vacina chinesa Inclusive Meus amigos Estarei Dia 1º Aqui Na Avenida Paulista Nesse protesto Contra essa vacina chinesa Obrigatória E também contra o João Dória Conto com a presença de vocês Se vocês não forem Da capital Tentem também Fazer um esforço para ir Vai muita gente aqui Do Rio de Janeiro Também para São Paulo Para o movimento conservador Para poder unir esforço A essa luta Dos paulistas Que estão há muito tempo Nas ruas Lutando contra a Dória Mas dito isso Convocação então 2 horas da tarde Paulista Frente do Mas Inclusive isso é só um primeiro passo Porque Muito provavelmente Eles não vão ouvir as ruas E aí será necessário Tomar algumas atitudes Mas Até mesmo com essa influência Voltando aqui Fechando meu parênteses Voltando para o que eu estava falando Da mídia Essa pressão Na verdade Pela vacina chinesa Você coloca tudo em xeque Você coloca em xeque Quais são os interesses Editoriais Por trás disso Quando você vê Até um esquerdista Sendo proibido De falar em determinado assunto Ele sai atirando Falando para todo mundo O que aconteceu Você vê Você vê a imprensa Escondendo o caso Você vê Aí aqui Voltando para o caso Da Globo Da Mônica Valvogel Que ontem Fez questão de afirmar Que o presidente da Anvisa Tinha feito Devoção Lá ao presidente Bolsonaro Que a diretora do hospital A diretora que foi aprovada Lá na Anvisa Seria diretora do hospital De bom sucesso Que deu uma festa Com 150 mil reais Quando trata-se de outra pessoa E aí Quando o presidente da Anvisa Tenta Rebater a mentira Descarada Fake news Feita ao vivo Pela jornalista da Globo Ele é interrompido De maneira completamente Deselegante Pelo apresentador do programa Eu vou colocar o áudio Aqui pra vocês Porque eu não posso colocar o vídeo Boa noite Eu queria perguntar o seguinte Pro senhor A semana passada Foi aprovada no congresso Uma diretora Nova para a Anvisa Que é a Cristiane Gomes Jordão Por acaso Ela é a mesma diretora Lá no hospital De bom sucesso Em que E que promoveu Aquela festa Que o DETRIGEN Se referia agora mesmo Nesse depoimento Ao Senado Ela e outros diretores O senhor mesmo Declararam apoio Incondicional Ao governo Bolsonaro E portanto Eu pergunto Qual é o risco Da politização Exagerada Acabar afetando O ritmo Na aprovação Das vacinas Quando elas estiverem prontas Mônica Eu lamento Profundamente A assessoria errada Que você teve A diretora Que deu a tal festa De cento e cinquenta e poucos Mil reais Com dinheiro do hospital Ela antecede A doutora Cristiane Rose Jordão Portanto Sua assessoria Errou Errou fragorosamente Cometeu esse engano A doutora Cristiane Ela veio depois Dessa diretora Que você citou Que teve Essa atuação Realmente Lamentável É uma pena Inclusive a Rede Globo Ontem Mostrou documentos Assinados Pela doutora Cristiane Rose Jordão Já dando conta Do estado precário Desses equipamentos Eu soube disso Pela Rede Globo De televisão Doutor Antônio Quando ela disse Quando ela disse que fizemos Um juramento Ao presidente A reunião foi pública Foi transmitida Para milhões de espectadores Eu peço que reproduzam Então esse é o fato E isso que mostra Como eles se comportam Como vale tudo Assim como disse Felipe Neto Ah se eu fosse O editor lá Eu ia colocar isso Depois E você vê Pelos comentários Das pessoas No próprio Twitter Do Glenn Grewal Que As pessoas estão dizendo Ah mas isso aí Ele deveria ter feito isso Depois das eleições Então está dizendo o que? Coloca o esquerdista lá Que está envolvido Com corrupção Depois você revela A verdade para o público Sendo que você tinha Essa verdade antes Sabe o que é isso Meus amigos? Isso é se comportar Exatamente como O governo chinês Se comportou Sabendo da verdade Sobre o vírus Ocultou a verdade E o vírus se espalhou Pelo mundo E nós estamos Nessa desgraça Que nós estamos Inclusive com uma Verdadeira guerra civil Em Nápoles Ocorrendo lá O quebra-pau Ontem o povo Partindo para cima Da polícia Eu coloquei os vídeos Lá no meu Instagram Não posso colocar Os vídeos aqui Por motivos óbvios São vídeos um tanto Violentos Da população Partindo para cima Da polícia Mas se quiser ver Siga lá Arroba Alan Frutuoso No meu Instagram Estou sempre colocando ali Estou sempre tendo Um contato mais rápido Com o meu público Já que foi a única rede Que me restou Aqui demora um pouquinho No Youtube Até você gravar o vídeo Fazer tudo Então siga lá O Instagram O link está aqui Na descrição do vídeo também Mas esse quebra-pau No mundo inteiro Essa loucura Essa ânsia ditatorial Estamos vendo Uma fuga gigantesca Como vimos ontem Com engarrafamentos De 800 quilômetros Em Paris Tudo isso Porque ocultaram A verdade Assim como Essas pessoas Defendem Que o jornalismo faça E é por isso Que a gente abre Uma câmera aqui Para poder tentar Trazer informação Para vocês E o apoio de vocês É muito importante Porque se você For depender Dessa grande mídia Você está ferrado Eles manipulam a informação Na cara dura Na maior Sem a menor prudência E você vê isso Escancarado Nesse exato momento Nas eleições americanas E não dá Para aturarmos Mais isso É vergonhoso O que esse povo Está fazendo Então Meus amigos Em nome Da liberdade Não só Liberdade de imprensa Que esse povo Faz questão De rasgar o peito E dizer isso A não ser Quando um jornalista É preso Pelo STF De maneira que ele Não sabe nem por que Ele foi preso Aí não importa Aí esse jornalista Pode ser jogado Para trás Mas ele se preocupou Muito com a liberdade De imprensa Eu me preocupo Com a liberdade Como um todo Com a liberdade Com a liberdade Individual E é por isso Que eu prezo É isso que eu defendo É por isso Que eu vou estar Na Paulista Dia primeiro No próximo domingo Porque não dá Mais para aturar Esse tipo de absurdo Esse tipo de manipulação Como que a Globo Tem feito Como esse povo Tem que ser escancarado Tem que ser É ridicularizado E mostrado ao máximo Quem eles são Essa que é a verdade Não tem mais O véu já caiu Eles colocam Uma máscara na cara Mas na verdade A máscara É para mascarar A safadeza deles São porcos imundos É isso O que realmente Essa grande mídia Se tornou Meus amigos Aqui foi Alan Frutuoso Para o canal Vista Pátio Se inscreva no canal Ative o sininho Para acompanhar Os próximos vídeos Estamos sempre trazendo Inclusive vou fazer Live lá na Na Paulista No dia primeiro Faça um esforço Para Essa manifestação É muito importante Porque é um recado E esse recado A gente já sabe Que eles vão dar um jeitinho Para não nos escutar E é necessário Que esse recado Nós vamos dar dia primeiro Legitimem As próximas atitudes Que virão Então É importante Que o povo Compareça Para dar legitimidade A essa briga Contra essa obrigatoriedade Que obviamente Parece que tudo já indica Que eles não vão Obrigar a vacina Mas eles vão Obrigar Eles vão fazer Um controle social De uma certa forma Que você não consiga Fugir da vacina Como a questão De tirar passaporte Matricular filho na escola E por aí vai Então é necessário Que no momento Que tivermos que ter O segundo ato Esse segundo ato Esteja legitimado Pelo primeiro Então conto com vocês Quem puder colaborar Com o canal financeiramente Vou deixar o link Na verdade O número da conta corrente Porque o meu apoio Ele está suspenso Quando você tenta Falar a verdade Você é cerceado Então se você puder Colaborar Inclusive essa viagem Que eu farei para São Paulo Vou precisar Da colaboração de vocês O povo já tem colaborado Tem pessoal que tem ajudado Mas ainda não Deu o suficiente Mas de qualquer forma A gente vai a si mesmo Independente disso Mas a ajuda de vocês É muito importante Sim Tá bom Muito obrigado Para você que assistiu Até aqui Até a próxima Tchau, tchau